A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Amém. Amém. Ah, tá dançando pra vocês! Vem cá! Joga reta, joga reta. Putões de cana, putões de cana. Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Joga reta! Joga reta! Joga reta! Joga reta! Joga reta! Vai lá nas cenas! Me fez! Vai e vem agora! Vai e vem agora! Já vai jogar pro Natal! Fala de valeu! Aplausos 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 O presidente do Diogo vai para o Florentino, o Florentino de Moura.